Hoje estamos recebendo Mário Costa, presidente da União dos Exportadores da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e Bertrand Dupont, que é o representante oficial da Confederação Empresarial e da União dos Exportadores para a França e Bélgica da CPLP, que eu lembro é formada por nove países, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial e Cabo Verde. Olá, obrigada por terem vindo. A minha primeira pergunta, vocês estão inaugurando o escritório da Confederação dos Empresários e da União dos Exportadores aqui na França. Qual a estratégia dessa iniciativa? Muito obrigado pelo convite que fizeram à União dos Exportadores e à Confederação de estarem aqui presentes. França está englobada na abrangência bélgica da CPLP. Ou seja, a CPLP, conforme referiu, tem uns nove países, estão nos quatro continentes, mas cada um dos países que pertencem à CPLP pertencem a sub-regiões. Ou seja, Portugal está na União Europeia e a França tem um papel decisivo, mas também temos o Brasil na América Latina, no Mercosul, temos Timor-Leste na sub-região, na ASEAN, e vários países africanos que também têm. Ou seja, estamos a falar no universo, a partir dos países da CPLP que se podem fazer negócios, para 86 países. E o mercado e a abertura do escritório em França e na Bélgica é com esse objetivo, ou seja, de nós, através dos países da CPLP, chegarmos à abrangência, nomeadamente ao mercado francês e belga. O objetivo é muito claro, é tentar, através de Portugal ou diretamente, que as empresas francesas procurem e consigam saber as oportunidades de negócio que acontecem nestes países da CPLP. São países virgens, são países em que está tudo por fazer, em que os empresários estão muito receptivos a receber parcerias, numa lógica do hino-hino, ou seja, os empresários atualmente vivem com um dilema que é recebem produto com valor acrescentado dos países mais desenvolvidos e saem matérias-primas a baixo custo. O objetivo é outra lógica, ou seja, as empresas dos países mais desenvolvidos, como é o caso da Francesa, irem para os países da CPLP para partilharem o seu novel, a sua tecnologia e, quem sabe, levar algum capital, algum investimento e depois temos os outros empresários que querem ser capacitados, querem diversificar a sua economia muito rapidamente e que estão disponíveis a partilhar mercado. Depois também temos a lógica contrária, ou seja, também existe, nestes países da CPLP existem recursos naturais em abundância, ou seja, existe óleo, petróleo, existe gás, existe terra arável, existe água, existe mar e também queremos desenvolver, ou seja, potenciar estes recursos naturais nestes países e a partir daí também exportar os produtos daí para um vasto universo da emergência da CPLP. E aí também a França também é decisiva para poder também acolher estes produtos que podem sair daí um produto mais competitivo, porque a economia está à virgem e os custos de mão de obra ainda são bastante mais baixos. Por isso tem um duplo sentido, ou seja, no sentido de levar as empresas francesas e belgas, neste caso, para os países da CPLP, para ajudar a capacitar os empresários locais e a desenvolver a sua própria economia diversificando e também, pois, ser receptivo dos produtos que podem ser lá produzidos, dados os recursos naturais que estes países têm. Bertrand, qual é o peso dessa comunidade econômica na economia global? Estamos falando com a zona da presidência de perto de 2 bilhões de pessoas, 31% da população mundial. Então, como o Mário Costa acaba de falar, a CPLP está muito receptiva a fazer parceria com as empresas francesas, a comunidade lusófona é muito importante na França, principalmente na região de Paris-Ile-de-France. Então, são muitas parcerias que podem se assinar, inclusive vamos assinar três parcerias hoje à noite, uma com a Confederação Empresária e a região de França, outra com a Câmara de Comércio e Indústria de Paris-Ile-de-France e outra com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. A CPLP tem dois organismos operacionais, não é? Como eles funcionam, se interligam rapidamente? Muito bem. A Confederação Empresarial da CPLP é a entidade máxima, a entidade cúpula, a quem a CPLP reconheceu notoriedade e conheceu competência para representar o setor privado. É bom recordar que a CPLP foi criada há 21 anos atrás, com uma perspectiva muito política e cultural, e no ano passado, em Brasília, no Brasil, nas primeiras chefes de governo, depois de alguns estudos que foram feitos durante três ou quatro anos, decidiu-se colocar na CPLP este pilar econômico da CPLP para ajudar a desenvolver os próprios países. Eram países que estavam muito dependentes, nomeadamente dos africanos e Timor-Leste, da exportação de petróleo e que agora, com a queda do preço de petróleo, tem necessidade também de desenvolver-se internamente, produzir também outro tipo de situações. E a Confederação veio no papel decisivo, ou seja, a Confederação Empresarial da CPLP reúne as associações e as confederações destes países, e o objetivo é ser a entidade representativa do setor privado, e depois tem braços económicos, órgãos executivos, como é o caso da União dos Portadores, em que temos únicas, exclusivamente, temos empresas, em que nós, numa perspectiva mais técnica, queremos ajudar os empresários na ligação que eles fazem uns com os outros. Ou seja, o papel da União dos Portadores é aproximar os empresários, culturalmente muito diferentes, de regiões de países muito diferentes, mas com um selo de qualidade e segurança. Ou seja, queremos... São culturas muito diferentes, são distâncias, nós queremos aproximar... Nunca nos substituímos aos empresários. Os empresários é que percebem do negócio. O que nós temos de fazer é definir o perfil do empresário, tentar fazer a ligação, o link com o empresário mais adequado nos países da CPLP, e depois acompanhar esta mesma relação, dando-lhe toda a informação, para que não tenha problemas no futuro. Ou seja... Mário, ou Bertrand, O Brasil assumiu em 2016 a presidência rotativa da CPLP. Quais objetivos fixados pelo nosso país? Como é que está sendo essa presidência? Havia um pouco de ceticismo, e tenho-se de dizer isso porque é público, em relação à parte do Brasil acolher este pilar económico. O Brasil estava muito reticente em perceber a importância deste pilar económico na CPLP, ou seja, era mais uma perspectiva aposta nas relações bilaterais, o Brasil com os países, mas depois de nós termos todo este movimento empresarial, ter explicado aos líderes brasileiros, aos empresários brasileiros, o quanto a força tem a CPLP em termos económicos, e se pensarmos em quanto bloco e não em relações bilaterais, os empresários brasileiros despertaram para isso. A prova disso é o protocolo que se vai também assinar com a maior confederação, a mais antiga em termos de história, e a maior em termos de dimensão empresarial no Brasil, aqui com a mesma condição francesa, e também o próprio Brasil já olha, os próprios governantes já olham para a perspectiva política e económica na CPLP de uma forma diferente. E temos feito vários eventos em que o Brasil tem estado sempre presente, eventos de crise económica, em que temos aproximado empresários, o Brasil tem estado muito interessado nesses eventos, tem estado sempre presente, e também a própria confederação e a própria União já estão a agendar eventos no Brasil, a perspectiva empresarial, de levar a CPLP lá. Ou seja, era sempre previsto uma perspectiva cultural e política, e nós com este movimento de mostrar que as coisas se podem todos ganhar, ou seja, os empresários brasileiros, mediamente aqueles que produziam para o mercado interno, apesar da própria retação que o mercado interno brasileiro está a ter, também podem encontrar aqui nestes países da CPLP um mundo de oportunidades de negócio. E os brasileiros têm visto isso de uma forma muito clara e estão a fazer as coisas de uma forma muito proativa. Obrigada, Mário Costa e Bertrand de Pão por sua presença aqui, e lembro que vocês são da CPLP que está abrindo, então, o seu escritório aqui em Paris. Obrigada. Muito obrigado.